Gente, passando aqui hoje rápido, só para deixar um convite para vocês. Sábado agora, dia 19, a partir das 10 horas, eu vou estar no Caldeirão Ancestral, maior evento esotérico da Baixada Fluminense aqui no Rio de Janeiro. Eu vou apresentar uma palestra falando sobre mitos e verdades acerca do rei Tuzui e autografando o meu novo livro, Personalidades do Reiki. Mas, além disso, vocês também vão encontrar lá exposição de arte, artesanato, música ao vivo, terapias, oráculos, inclusive a Aline, minha esposa, com o baralho de Maria Padilha, do site Aline Padilha, ela também vai estar lá jogando o baralho. E vai ser um sábado que tem tudo para ser muito divertido e extremamente proveitoso. Então, eu aguardo vocês sábado, a partir das 10 horas, no Caldeirão Ancestral. Um forte abraço e até lá.